Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Já, já está estimado. Eu já fiz. Estou me chamando aqui do doutor da química, sejam muito bem-vindas. Eu já não lembro que está aqui. É o mesmo dia que eu vou entrar. Ele disse que já está aqui. 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 Não vai. Não vai. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem Que bom estar aqui com vocês hoje No primeiro workshop online da Vólia A gente já teve a nossa primeira live, né? Com as meninas Agora a gente vai falar um pouquinho sobre química de produtos Como é que você tá aí, Gabi? Tô bem, você? Tudo bem Você tá onde? Em Goiânia? Em Goiânia, aqui no espaço da Rânia Com a Bibi, com a Suelen, com a Rânia Que legal E aí, como é que a gente vai fazer hoje? Eu vou falando e a gente vai debatendo? Ou você quer fazer algumas perguntas primeiro E começar assim com as meninas? Então, a gente tá organizando E liberar as perguntas sempre ao final Pra não virar bagulho Eu acho que é muito melhor Tá bom Eu tô te ouvindo um pouquinho mal Não sei se as meninas também estão te ouvindo um pouquinho mal Tá meio distante Um pouco mais próximo aqui Vê se melhorou Melhorou um pouco Melhorou? Melhorou? Tá ótimo Beleza Então É... Cadê aqui? É Então, beleza Então, vamos começar a nossa aula Então, hoje? Vamos sim Eu vou desativar os comentários E vou deixar pra ativar Mas no final, tá? Tá, por mim Não tem problema nenhum Eu não ligo Os comentários estão ativados Eu até gosto Porque a gente vai acompanhando aqui O raciocínio das meninas Durante a aula Mesmo que a gente deixe as perguntas lá pro final Mesmo que a gente deixe as perguntas lá pro final Então, meninas Vocês estão aqui me assistindo Meu nome é Altair Rotes Pra quem não me conhece Eu sou mais conhecido Mais chamado Mais conhecido como doutor da química Já trabalho na área de desenvolvimento de produtos Há mais de 12 anos Boa parte desses 12 anos É em relação à pesquisa e desenvolvimento de produtos De alongamento de unha Já trabalhei hoje na Vólia Bem no início Hoje a gente tem a questão da contratação por Na parte educacional, né? Então, a postila Essa parte de química, de produtos E ensino sou eu que faço pra Vólia Alguns vídeos também Acho que vocês já devem ter me visto no domingo E hoje nós vamos falar sobre química de produtos Relacionados à fase de preparação E olha só Hoje eu vou trabalhar talvez de uma forma diferente Do que vocês estão acostumados Sobre preparação de unhas Então é muito interessante Se você tiver aí Um caderno e uma caneta Pra você fazer a anotação Por que eu falo que eu vou trabalhar de uma forma diferente? Porque eu enxergo os produtos De um modo diferente Que normalmente as neidesigners trabalham Porque as neidesigners tendem a ter um conhecimento muito bom de prática Mas tem ainda o fundo que a gente precisa entender Do funcionamento dos produtos Então, na fase de preparação Eu gosto de dividir eles em três pontos Que é a parte de higienização Parte de limpeza Depois a parte realmente de desidratação E a parte de fixação De adesivação Eu mesmo gosto até de tirar a adesivação Dessa parte de preparação E eu vou explicar pra vocês o porquê Então, vamos lá Vamos começar com um básico, Gabi? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa pra gente fazer Quando a gente recebe uma cliente É pedir pra nossa cliente Lavar as mãos com água e sabão Água e sabonete De preferência sabonete líquido Que é o que a Vigilância Sanitária vai pedir pra vocês Um papelzinho na toalha descartável Pra ela poder enxugar a mão E depois aplicar álcool 70 Mas eu quero ir É álcool 70 ou é PrEP? Maravilhosa Vocês estão me assistindo aqui agora Nunca mais vocês vão errar Primeira coisa que vocês vão fazer É pedir pra cliente lavar a mão com água e sabão E aplicar álcool 70 Depois Dali pra frente A gente vai mexer com PrEP Mas esse primeiro contato A gente vai trabalhar com água, sabão e álcool 70 Pra gente diminuir os nossos casos de fungos E diminuir os nossos casos também de contaminação bacteriana Principalmente quando a gente tá falando aqui de Pseudomonas Pseudomonas é um problema sério Que acomete muitos profissionais Quando a gente deixa de lavar as mãos E passar álcool 70 antes ali do seu serviço Então você vai, coloca, lava a mão Tira aquele caldão preto Que normalmente cliente A gente não sabe de onde veio A gente não sabe o que aconteceu Se você acompanhar a mão da tua cliente Você vai ver que vai sair aquela sujeirada E depois você pede pra cliente friccionar bem Não é só borrifar o álcool 70 Tem que friccionar Tem que passar aqui o alquinho Nas mãos da sua cliente Na unha é interessante dela Dar uma esfregadinha Então isso daqui acabou A gente vai fazer essa parte de higienização Então aqui é limpeza Aqui a gente vai diminuir Contaminação microbiana E por que a gente vai preferir o álcool 70 E não o pré Nesse momento Porque o álcool 70 Ele tem a maior função antimicrobiana E aí antimicrobiana é fungo É vírus É bactéria Pra poder a gente tá eliminando Vai esterilizar a mão, Gabi? Não, não vai esterilizar Vai esterilizar Se a gente colocasse a mão da nossa cliente Lá dentro da autoclave Aí não dá pra botar a mãozinha dentro da autoclave Então a gente vai fazer o máscara A gente pode que é lavar a mão E passar o álcool 70 E aí a gente já começa agora A aplicar de fato Os produtos que a gente tem de alongamento Então o primeiro produto É o PrEP O PrEP ele tem essa questão de higienização De limpeza das unhas Tem Só que se ele for comparado na parte antimicrobiana Com o álcool 70 Ele é menor Então pra que a gente vai utilizar o PrEP? Pra fazer uma limpeza melhor ali da unha Você vai pegar ali uma toalhinha Um descartável, né? Um papelzinho descartável Um algodão prensado Vai borrifar com o PrEP E vai esfregar bem ali na unha Porque você já começa a remover aqui As oleosidades Você vai começar ali Dar um acabamento mais fino Mais limpo ali na unha E o PrEP também é maravilhoso Pra você tirar o pó, né? Porque nessa fase aqui de preparação da unha O que a gente faz com as unhas? A gente lixa E o pó da unha que fica ali Sobre a própria unha Vai poder causar ali um descolamento Então ao invés de você só Passar ali uma escovinha Você só tirar ali o pó É interessante você vir ali Com o álcool do PrEP, né? E fazer essa remoção Remover mesmo Não é só aplicar E aqui eu queria dar uma dica Muito importante pra vocês Que tá relacionado à luva Eu sei que muitas de vocês Por exemplo Quando tá fazendo alongamento de unha E aí já tem dois, três, quatro anos de profissão Algumas começam a desenvolver alergia, né? A própria profissional desenvolve alergia Por quê? Porque pode ser por conta do contato Sempre ali na mão E talvez vocês não tenham reparado Que a luva, ela te protege Mas ela não te protege 100% E nem o tempo todo E tem uma prática que a Ney Design faz Que acaba com a unha e ela não percebe Sabe o que que é? É estar de luva E aplicar o PrEP Na mão da cliente E fazer aquela massagem Quando você tem um produto Que é altamente concentrado em álcool O álcool destrói a luva E aí você vai reparar Que a luva rasga mais fácil Logo depois que você tá utilizando o PrEP Então, nesse momento É interessante Ou você, né? Que já pediu pra tua cliente lavar a mão Já passou álcool que você atenta Não tem ferida Não tem machucado Não tem contato com sangue E nem um fluido corporal O que que você vai fazer? Você pode trabalhar sem luva ali Pra poder aplicar o PrEP Ou você trabalha de luva Aplica o PrEP E troca a luva Porque essa luva Que tá em contato ali Com o álcool muito concentrado Que vem do PrEP Ela já tá condenada Você visivelmente Tá vendo que ela tá inteira Mas microscopicamente Ela já tá deixando passar Muito produto ali E já já ela vai rasgar Então eu tenho certeza Que vocês já tiveram problema aí com luva Ou tem recorrente Porque tá sempre entrando em contato com o álcool Que é um solvente E ele destrói a borracha da unha Da luva Muito interessante isso Eu já tive esse problema Né? Vou contar com o zé Desse jeito E às vezes a gente não entende A gente fica falando assim Nossa, que luva vagabunda Nossa, essa luva é muito ruim Essa luva rasga fácil Mas por que que ela tá rasgando? Né? Da onde? Né? Não tô fazendo alongamento E trabalho o dia inteiro de luva Aí eu começo a trabalhar com a luva Ela rasga Por que será? Por conta desse contato do álcool ali com a luva Então a gente tem que trabalhar E aí olha só que interessante Eu não vou responder todas as perguntas Porque o nosso combinado maravilhoso É responder lá pro final as perguntinhas Mas eu vi aqui um comentário É por isso que às vezes eu gosto de deixar os comentários Que alguém manda aqui Altair, látex ou vinil? Maravilhosa Existem três tipos de luva Que você vai trabalhar É a vinílica A nitrílica E a de látex Para a Neidesign A gente vai trabalhar só com a de látex Ou a nitrílica A vinílica não Porque a vinílica Por mais que ela seja bonita Por mais que ela pareça ser grossinha Ela não é uma luva Pra gente ter contato Com fluido corporal E qual que é o principal fluido corporal Que a Neidesign pode entrar em contato com a cliente? É o sangue Principalmente quando você faz bifinho Então, nenhum, nada Nenhuma orientação Anvisa, condena a utilização De luvas vinílicas Pra quem trabalha Com um toque ali no corpo Que pode ter contato com o fluido corporal Por exemplo, até as Lashes Designs Que vai estar trabalhando ali Com alongamento de cílios Elas não podem trabalhar com vinílica Por quê? Porque a lágrima Pode contaminar a própria profissional Então a gente não vai trabalhar com vinílica A gente vai deixar vinílica o quê? Pra indústria alimentícia Você trabalha com qualquer coisa Que não tem contato com sangue Ou com saliva Ou com secreção Ou com lágrima, né? Vinílica é pra isso Pra coisas que você não vai entrar com fluido corporal Você tem risco de trabalhar com fluido corporal? A Neidesign tem? A manicure tem? Tem Então a gente não mexe com vinílica É nitrílica ou de lágrimas Bom? Então, vamos voltar pra nossa química de produtos Pra gente não se perder aqui na nossa aula Então você aprendeu que a primeira coisa que a gente vai fazer É lavar a mão com água e sabão E passar o álcool sedento O sabão, gente É sabonete líquido É porque Acho que fica até mais fácil da gente falar sabão Mas é sabonete líquido que você vai trabalhar ali Tá bom? Depois Aí você vai levantar a cutícula Você vai preparar a unha Você vai vir com a lixa Pra começar a arranhar ali A placa um real E é interessante Que a profissional já se prepare Pra esse momento de Tanto aplicação Como de manutenção Trabalhar com as ferramentas corretas Eu tenho visto muita profissional trabalhando E ensinando Às vezes as alunas A passarem lixa ali na unha E passar uma lixa Às vezes 120 Ou 180 180 é ruim? É Mas não é tão ruim quanto uma 120 Né? Então qual que é o ideal ali Pra gente começar a arranhar E só E tirar aquela Camada de brilho ali da unha A gente vai trabalhar com uma lixa 240 220 E 200 Esse tipo de granulometria É o ideal pra você poder trabalhar ali Tá? Então você vai lixar Tirar ali aquele brilho E você vai ver que a unha vai ficar áspera Que a unha vai ficar opaca Mas você precisa fazer essa limpeza E tirar o pó E tirar também Essas Esse pozinho Que tá com gordura Esse pozinho que tá com oleosidade Então você vai lá Pega algodãozinho impressado Molha com preto E tira Ele é muito melhor do que o próprio oxitato Se você for trabalhar dessa forma Aí você tira ele ali Depois Qual que é o segundo passo? O segundo passo é O desidratador Mas Altaí Tem cliente Tem aluna Tem aluna não, né? Tem profissional que tá ensinando você Trabalhar Sem os preparadores Gente O que eu ensino E que eu gosto também E que eu acredito que a Gabi deve trabalhar E a Yarnia A Bibi também É Ensinar de uma forma Em que vocês Não tenham Que ficar se preocupando No decorrer do atendimento Ah não Essa cliente aqui deu certo assim Essa cliente aqui não dá certo assim Não Vamos padronizar a forma que a gente trabalha Vamos seguir um passo a passo Quando a gente padroniza Fica muito mais fácil saber se a gente tá errando Ou se a gente tá acertando Porque se tá dando descolamento Você sabe Você tá fazendo tudo certinho Provavelmente não é problema da profissional Provavelmente é problema da cliente em casa Que não tá fazendo a manutenção Os cuidados adequados E eu gosto muito novamente De puxar a Leste Design Porque a Leste Design Que faz extensão de cílios Você vai reparar A cliente da extensionista de cílios Quando ela liga e fala assim Olha meus cílios caíram O problema é seu Você aqui não cuidou Então você quer de novo seus cílios nos olhos Você vem aqui e se apaga Na Ney Design Parece que é uma dificuldade Olha a unha caiu Aí a Ney Design Põe assim Ai meu Deus Eu não fiz direito Ai meu Deus As coisas estão tudo erradas Ai meu Deus Gente A gente tem que entender Como trabalhar com os produtos Pra que isso Não te afete Porque às vezes Você se sente mal Você se sente Preocupada Ou você começa a perceber Ai meu Deus Isso daqui não é pra mim Se a atividade nunca dá certo Toda vez que eu tô atendendo por lá E às vezes a gente não percebe Que o problema é a cliente Que às vezes foi mal orientada Ou que a cliente mesmo Tá ignorando as suas orientações E você tem que frisar com ela Tem que reeducar Eu gosto muito de falar Que cliente educada É cliente fidelizada Então a gente tem que trabalhar isso E também identificar os pontos Se for possível Do erro da Ney Design Da gente consertar E se não for Orientar a cliente Pra que ela cuide Então a gente tá falando aqui De higienização A gente partiu pra desidratação Então a gente vai passar aí Um desidratador Eu não aconselho vocês Não utilizarem o PrEP antes Eu gosto muito do PrEP Porque o PrEP também tem função Pré-desidratante Ele vai desidratar essa unha também Só que o desidratador Ele vai tirar muito mais gordura Ele vai remover muito mais gordura Que é um dos grandes problemas Quando a gente tem uma unha saudável Uma unha normal E uma unha que você não desgastou muito Ali no lixamento Se você desgasta muito Aí já o problema Vem muito com a umidade Porque aí você aprofundou Com camadas mais profundas Ali da unha Você foi lá pra camada intermediária Porque ela é muito úmida E isso vai atrapalhar Na fixação Além de uma unha muito mole Não aderir bem Então Até agora Olha só que interessante Gabi A gente só falou de produtos Que vão embora E reparou? A água vai embora Porque a água evapora O sabonete líquido Que você passou Foi embora com a água na torneira Você aplicou o álcool 70 O álcool 70 evaporou Você aplicou o PrEP O PrEP evaporou E você aplicou o desidratador E o desidratador também foi embora Então Eu considero De fato A fase de preparação Até aqui Porque tudo que você aplica Ele vem Faz a função E depois ele Vai embora Aí a gente tem Vamos dizer assim Preparação 2.0 Eu gosto de já separar Já te chamar de adesivação Tá? Mas eu sei que a maioria Das profissionais Aprendem que preparação Vai até o Prime Tá? Então vamos lá Vamos preparação 2.0 Por que que eu separo A adesivação Dos outros produtos? Porque na fase De adesivação A gente não tem Como característica principal A evaporação Por mais que a gente Trabalhe com o Primer ácido E a gente aplica E a gente olha Meu Deus Evaporou? Não O produto não evaporou Por que que ele não evaporou? Não evaporou Porque pra que haja fixação O produto tem que estar ali Do mesmo jeito O Primer não ácido Quando você aplica O Primer não ácido Tem uma partezinha dele Que evapora Mas essa não é a principal Qual que é a principal? A que fica Então você vai ver Que você vai aplicar É um produto bem líquido No começo E daqui a pouco Ele forma uma gominha Né? Essa gominha São os ingredientes Que ficaram ali Do Primer não ácido E o que foi embora Foi o solvente Então até Depois que a gente Passa do desidratador Agora a gente Só tem produto que fica Né? Então o Primer ácido Fica? Fica Por mais que você veja Que ele evaporou Você perceba Né? Você nem vê Né? Você acha que ele evaporou Mas ele não evaporou Ele foi absorvido Nas camadas Superiores da unha Ele aprofundou Um pouquinho ali E ele novamente Dá aquela característica De unha seca Que é a unha seca Que você deixou antes Tá? Então ele tá ali Ele tá presente Quando a gente já vai Aplicar o Primer não ácido Que é o adesivador Que normalmente As meninas chamam Esse produto Ele tem duas partes Uma de solvente Que dilui ele Igual um esmalte Que você aplica E depois ele vai evaporar E o que fica É novamente O ingrediente Que retém Que faz a adesivação Né? E aí a gente tem Aquela famosa Fita dupla face Aonde que tem Fita dupla face? No adesivador E no Primer ácido? Também Só que no Primer ácido Sua fita dupla face É tão fininha Ela fica tão mínima Que você não percebe Você não consegue visualizar Quando a gente já vai Pro adesivador Que é o Primer não ácido A gente já visualiza Essa fita dupla face Porque os ingredientes São mais gordinhos Esses ingredientes São mais gosmentos Né? E não é à toa Que precisa do solvente Pra poder diluir ele Mas os dois Utilizam o sistema De dupla face Porque eles precisam Aderir na unha E se conectar Com o gel Isso daí é obrigatório Porque se eu não tenho O produto pra fazer Essas duas conexões Eu não tenho Um adesivador E eu não tenho Nem por que utilizar Porque se eu aplico ele E ele, vamos dizer Evapora por completo Qual que seria a função De eu utilizar um Primer Se ele já foi embora Né? Então na realidade Quando a gente está Trabalhando com Primer ácido Ele fica assim Retido Por mais que você acredite Que ele foi Que ele evaporou Agora Quando a gente está Trabalhando com Um adesivador Fica mais fácil De a gente perceber Que o produto ficou Né? E não é à toa Que também Como ele já fica Ali meio gosmento A gente não pode exagerar Na quantidade Senão aí a gente vai ter Falta de adesivação Ficou aí Entendido Assim o raciocínio Por que que eu separo O desidratador Pra lá E eu separo A adesivação Pra cá Porque são produtos Que ficam E aí fica, né? Aí o Primer ácido fica O adesivador fica O gel base fica O gel de construção fica O top coat fica Então todos eles Estão separados pra cá E tem mais um detalhe, Gabi As meninas que estão assistindo Talvez nunca pararam Pra perceber Mas Os gés Eles são feitos De monômeros A gente já aprendeu isso Quem me acompanha Já sabe disso Só que as pessoas Não percebem Que o Primer ácido É um tipo de monômero E que o adesivador Também é a combinação De monômeros Então a gente tem monômeros Só que não é qualquer Tipo de monômero Não é o monômero Que você vai comprar Lá do sistema acrílico E colocar Não São monômeros específicos Que eles precisam Ficar ali Pra aderir na unha E se conectar Com gel Então eles fazem ali Aquela conexão E participa Da polimerização Quando você começa Já a colocar Um adesivador Tá Interessante Muito bom Ficou essa parte Ficou legal aqui Se você quiser fazer Alguma pergunta Ou abrir agora As dúvidas Para as meninas Acho que a gente Tem um tempo bom Agora Para tirar A Suelene vai entrar No meu lugar Porque eu vou fazer Demonstração agora Logo depois Tá bom, Gabi Um beijão para você Um abração Tchau Voltei Oi Suelene Tudo bom? Gabi ficou autona E eu aqui Eu vi algumas perguntas E estou colhendo as mais importantes Que eu acho que vai ser relevante Passar aqui Uma das é Usar óleo de lixamento Calma o descolamento? Depende Depende da forma como você trabalha O que é o óleo de lixamento? Óleo de lixamento é um óleo mineral Bem líquido, bem fluido Existem várias viscosidades De óleo mineral Você tem até o líquido Super líquido Que é aquele bem fininho E aí você chega Até uma vaselina Que é a vaselina sólida Então você tem ali O petrolato Que seria o produto Que você está utilizando ali Para lixar Qual é o problema Do óleo de lixamento Do fluido de lixamento Que você vai colocar? É você deixar esse produto Ali na unha Então você precisa Remover ele muito bem Da unha Então talvez seja interessante Você lavar depois A mão da sua cliente Pedir para ela lavar Para remover esse óleo Ou você aplicar muito bem O prep ali E fazer bastantes aplicações De prep Lavando mesmo com álcool Para ir envolvendo E utilizando Um algodão prensado Para poder você tirar Porque o óleo de lixamento É um óleo mineral Bem fluido Bem fino A única coisa que ele é É óleo mineral Dificilmente hoje A gente está trabalhando Com ingredientes Que não sejam A base de óleo mineral Dá para você utilizar Alguns silicones Que são voláteis Mas ainda assim A maioria dos produtos Que são feitos para lixamento São óleo mineral Eu estou vendo Muitas meninas Com dúvidas Nos preparadores Principalmente Nos primer ácido E o sem ácido Muitas estão perguntando Se pode usar o 2 Se não tem sido Usar o 2 Você poderia falar Mais sobre o primer ácido A diferença deles A diferença E passar para elas E passar para elas Claro Claro Gente Vocês já repararam Que o velcro O velcro Vocês já pararam Para pensar no velcro O que é o velcro? O velcro é uma Esponjinha Peludinha E outra Mais ácida Que ela é cheia de âncoras Ela é Uns fios de nylon Que dá voltinha E quando eles se conectam Você coloca Uma Essa esponjinha Com o outro Cheio de fios E de nylon Durinhos Você gruda Você junta O primer ácido Ele vai funcionar Mais ou menos Parecido Com isso daqui Por quê? Porque o primer ácido Ele é pequenininho A molécula dele É bem pequenininha É por isso que Quando você aplica Você não vê Que forma aquela Gominha Então como ele é Bem pequenininho Ele vai adentrando Pelos buraquinhos Pelas Pelos lixamentos Pela ranhura Que você fez ali Na placa mundial E ele fica ali Na superfície Mais um pouquinho Para dentro Então ele não Ele não tampa As ranhuras Ele vai se moldando Pelas ranhuras Porque ele é muito Pequenininho E por ele ser Muito pequenininho Ele consegue fazer Cada um Uma conexão E aí você consegue Colocar vários pontos De conexão Como se fosse um velcro Então você Percebe que o velcro São vários fiozinhos De nylon Bem pequenininhos Que vão se conectando E vão juntando Então o primer ácido Hoje Tanto pelo seu tamanho Tanto pela quantidade De primers De moléculas De primer ácido Que você consegue colocar Porque ele é pequenininho E pela forma Molecular dele Que é ácida Ele consegue Interagir Com a unha Melhor Lembrando que isso daqui É uma interação Não é uma ligação Quando a gente fala De ligação Normalmente a gente Tá falando De uma ligação Que não vai se desfazer Quimicamente Quando a gente Tá falando De primers Já é interação Ele chega ali Ele se toca Mas ele não se liga Para sempre Então a gente Tem que entender Isso daí também Então o primer é muito bom O primer ácido é muito bom Porque ele faz Várias conexões Quando a gente Já vai ver o adesivador Quando a gente Já vai ver o primer não ácido Ele já é uma molécula Um pouquinho maior Principalmente o BGMA Esse nome grandão Às vezes que aparece Nos produtos de alongamento De unha Ali nos adesivadores Como ele já é mais grandão Ele é maior Ele faz menos ligações E por ele ser maior Ele tem esse corpo Então forma a goma Ele forma essa película Ali sobre a unha E você percebe Que ele está presente Diferente do primer ácido Que a gente imagina Até que ele foi embora Nossa, apliquei E foi embora Não, ele não foi embora Ele está ali presente Senão ele não faria a função Então entre os dois Qual é o que tem maior fixação? Indiscutivelmente O primer ácido Altaí Eu preciso utilizar o primer ácido Só quando eu tenho uma cliente Que tem a unha muito fina Quando a cliente Que tem a unha úmida Quando a cliente Que tem hiperhidrose Sudorese Não Você pode utilizar o primer ácido Sempre quando você quiser Eu quero agora Ou usa Ah, eu não quero usar Não tem problema Mas você pode utilizar ele Como seu primer principal Você pode substituir ele Tranquilamente pelo adesivador Mas tem Eu não gosto Porque eu tenho medo De trabalhar com ele Porque eu tenho medo Que toque na pele E a cliente reclame Porque vai queimar Sim, vai queimar Se você deixar tocar na pele Então você pode trabalhar com o outro Eu particularmente Prefiro muito mais o primer ácido Dá pra trabalhar com os dois? Dá Dá pra trabalhar com os dois Mas aí você precisa seguir Uma ordem correta Que é primeiro o ácido Que ele vai entrar E vai tampar ali As principais ranhuras Que tem ali Porque ele vai fazer Ele vai se espalhar melhor E por cima dele Você aplica o adesivador O primer não ácido Essa mistura Mistura Pelo amor de Deus São etapas Não é pra você Botar um frasquinho Dentro do outro Mas essas duas etapas Juntas Vão melhorar A fixação? Vão Vão fazer com que haja Uma melhor fixação Mas assim Não é uma fixação Surpreendente Como se você tivesse Realmente passado Um super bonder Tivesse pregado ali A unha O alongamento da unha Do cliente Não é assim Mas vai melhorar Muito a fixação Eu Se fosse utilizar Somente um prime Se tivesse a opção De escolher somente um prime Trabalharia com o primer ácido Porque ele é muito melhor Pra fixação E muito mais fácil Da gente ter resultados Ali Principalmente em unhas Com problemas O primer ácido Ele pode ser usado Em qualquer unha Tipo Pessoas que tem diabetes Podem usar Tem alguma Uma Uma restrição Em caso Do uso Do primer ácido? Perfeito Ótima pergunta Eu recebi até esses dias Na caixinha de perguntas Também Algo muito parecido Com isso Quando a gente Tá falando de diabetes A gente tem muito medo De trabalhar com a cliente Diabética Principalmente com questões De machucar De ferir E aí Isso Desenvolver um problema Lá na frente Porque pode amputar Só que a gente Tem que estudar mais Eu falo muito Que a Ney Design O foco da Ney Design É o que? As unhas Então o que a Ney Design Precisa dominar? Essa região de unhas Você não faz alongamento Na orelha Você não faz alongamento Na sobrancelha Você não faz alongamento No cabelo Você faz alongamento Na unha Então a gente tem que entender Mais como funcionam As questões As doenças relacionadas A unha Ou que afetam a unha E aí nesse ponto É interessante a gente saber Que as clientes diabéticas Elas têm um problema Chamado Neuropatia Que diminui A sensibilidade Das extremidades Seja a extremidade Ali A gente tá falando De pé Ou seja A questão Das mãos Então é muito comum Que as clientes diabéticas Se machuquem E não percebam Que se machucaram Porque aquela região Fica um pouco dormente A cliente diabética Normalmente vai perder Um pouquinho de força Ali nas mãos Principalmente se ela não Tá com a diabetes controlada Bom Esse é uma parte Aqui pra gente gravar Agora Quando essa cliente diabética Além da neuropatia Ela desenvolve Vasculite Que é uma inflamação Ali relacionada Aos vasos Você não tem Aporte sanguíneo O sangue não chega Nessas extremidades E aí você já ouviu Falar sobre pé diabético Que é o pé Da cliente diabética Que ela bate Machuca Não percebe Por conta da neuropatia Por causa da sensibilidade E O agravo Da vasculite Faz com que não chegue sangue Se não chega sangue Não cicatriza Se não cicatriza Gera uma úlcera E aí fica aquela ferida E a pessoa vai ter que Putar dedo Putar pé Putar perna E aí começa Só que você vai reparar Que clientes diabéticas Não tem isso na mão Nessas Muito raro Você vê uma diabética Com a mão putada Porque a vasculite Ela atinge mais a pé Né Ela atinge mais as pernas Ela não vai atingir as mãos Ou é muito raro Não vou falar que não vai Mas é muito raro Que ela atinge Então se você fizer um machucadinho Na cliente de diabetes É problema? É Você precisa se desesperar E ficar maluco? Não Por quê? Provavelmente aquilo ali Não vai acontecer Nenhum agravo Vai fazer o bifinho Era uma coisa que não era Para você ter feito Com nenhuma cliente Mas aquilo ali Não é para você se desesperar Então o problema hoje Que as pessoas falam muito Do primeirasco É dele tocar na pele Fazer um machucadinho Por causa da queimadura química Que ele causa E aí você Olha, cliente diabético Não pode Não Banela Você pode utilizar tranquilamente O primeirasco Claro Respeitando Para você não ficar tocando O primeirasco Assim como qualquer outro produto Tá? De alongamento de unha Você Depois que chega na fase Da adesivação Dali para frente Não toca mais Na pele De forma alguma Por isso que novamente Eu gosto de ficar separando ali Essa fase de preparação Olha Água Sabão Álcool 70 Prep Adesivador Você pode melecar Para o cliente A vontade Para passar na mão Para passar na unha Para passar onde você quiser Agora Chegou no adesivador Para frente Você já não passa Por quê? São produtos que retém São produtos que fixam E a principal classe Que gera alergia E problemas de pele Para sua cliente Ou para a própria anelizagem São os monômeros Então Se eu sei Que meu prime É feito de monômero E o monômero É um problema Que se eu utilizar De qualquer jeito Pode me dar alergia Eu tenho que respeitar Essa utilização Então Eu não posso ficar Colocando ele De qualquer jeito Ali na minha cliente Então Eu vou respeitar direitinho Vou aplicar muito bem Ele sobre a unha E evitando O alongamento Evitando tocar na pele Tá? E essa parte aqui Também Eu quero até adicionar Na resposta Que Você tem muito medo Do primeirácido É algo que eu percebo Que as pessoas Têm assim Fobia Sobre o primeirácido De deixar tocar na pele Gente Vocês têm que ter cuidado Tem Tem que ter cuidado Mas vocês não precisam Ter fobia Do primeirácido É um excelente produto E quando você for aplicar Toma cuidado também Na aplicação Eu tenho visto Muita gente Vindo com o pincel Passa no meio E aí Acho que o produto É mágico Que ele é o pó Do pirilimpim Você aplica no meio Ele olha Ele passou Agora ele tá na unha Não Se o produto Não está sobre Toda a placa mundial Ele não vai fazer A função dele De adesivar Ele não vai fazer A função dele De conectar Então quando você Aplica o primirácido No meio Você tem que ter certeza Ele se espalhou Por toda a unha Ou você aplica no meio E passa um pincel Um pouquinho mais seco Nas bordas Ou você passa Um pincel Um pouquinho mais encharcado Não é pra ele vir pingando Pelo amor de Deus Mas você vai passar Um pouquinho mais molhadinho Pra ele poder Cobrir toda a unha Senão você vai ter Aquele famoso Olha, pra emirácido Só pode usar de 4 em 4 meses Porque ele dá descolamento Porque ele dá Não tem isso O que tá faltando É uma aplicação melhor Então se você Aplica só no meio Ele não chega nas bordas Vai dar descolamento aonde? Nas bordas Então acaba dando até Desgaste na unha Porque ele conecta pouco E às vezes até arranca ali Um pouquinho de camada De queratina E dá desgaste Tá? Ficou claro essa parte, meninas? Ficou claro? Só não desculpa Para complementar Tem mais duas perguntas Faltando, né? E pra complementar Só mais uma coisinha Do primer ácido Porque elas ainda estão Com dúvida Tem um tempo limite A ser usado? Tipo assim Eu posso continuar usando Nas manutenções? Ou até um tempo Eu tenho que limitar o uso? Tipo não ter uso Excessivo demais? Muda um pouco Só pro desidrate Com o primer? Ou eu permaneço Com o primer ácido Ou até eu quiser utilizar? O primer ácido Você vai utilizar sempre Que você quiser Quando você quiser Na oportunidade Que você tiver Você não precisa limitar Ele de forma alguma Você pode passar Nas manutenções? Posso Posso passar em todas As manutenções? Posso Posso utilizar em todas As aplicações? Posso Posso em todos os tipos De clientes? Posso Em todos os tipos Tudo O primer ácido Ele é um produto Muito bom E você pode utilizar Sem problema algum É claro Evitando o contato Direto na pele Porque é um produto Que vai queimar A pele da tua cliente Lembrando que Não é por conta disso Que você vai falando assim Ah, por isso que eu prefiro o outro Por isso que eu prefiro O adesivador Por isso que eu prefiro O outro primer Que é o primer não ácido Que não queima Se você tem essa ideia Muito provavelmente Você é uma séria candidata A ter clientes com alergia Porque se você acaba Afrouxando Facilitando o contato Do adesivador Do primer não ácido Com a pele O primer não ácido Ele tem muito mais chances De desenvolver alergia Na tua cliente Do que o outro Do que o ácido Então Os dois Tem que ter muito respeito E por que eu ainda prefiro O primer ácido Na hora de aplicar Porque se você aplicar errado O teu cliente vai te contar O outro não Né Se você aplicou errado Se você exagerou no produto A tua cliente vai falar Opa Tá queimando E aí Né Então você tem que corrigir Você tem que saber Aplicar muito bem E o primer não ácido não Às vezes você exagera Às vezes O que eu percebo muito É profissional passando Adesivador Primeiro não ácido Antes do top coat Que não tem função nenhuma Ah Mas eu acho que adesivar mais Gente Entre você acha E o correto São duas coisas Com abismo Entre eles Tá Se você tem medo Da fixação Se você tem medo Que o top coat Não tenha uma boa aderência A gente tem que saber Que os primes Eles são escolhidos Pra conectar Unha E gel E quando você aplica top coat O que você tá conectando Gel Que é o top coat Com o produto que tá embaixo O que o produto que tá embaixo Gel Então gel com gel Não vai ser beneficiado Com o adesivador Com os primes Porque os primes São feitos Pra interagir com unha E interagir com gel Dois rabinhos O rabinho de cima É o gel Rabinho de baixo É a unha Então não faz sentido Se você tem medo Que é por conta Da oleosidade Da umidade Tá retornando Então deixa o primer de lado E aplica o que? Um desidratador Reaplica o prep E aí você borrifa bem E limpa muito bem Mas aí você não tem necessidade De prime Do que o prime novamente Ele foi feito Pra aderir na unha E aderir no gel Ele só tem duas pontas E essas duas pontas São feitas pra isso Se você aplica gel Com gel Você tá gastando produto De forma desnecessária Pra finalizar A última pergunta É Ex-tri Que a necessidade Se o uso O gel Qual é a importância Do uso dele E como essa nova Formulação da ole Aí você poderia falar Um pouquinho mais Com ele também Claro, claro Gente Eu também Eu tô sempre coladinho Com vocês aqui Já vai fazer quatro anos Vai fazer quatro anos Agora dia 31 de março Que eu trabalho Exclusivamente com vocês Aqui na internet E Eu tenho Desde que eu comecei A trabalhar aqui na internet Eu ouço muitas pessoas Falam Ah, gelbase não é obrigatório Antigamente não existia gelbase Gelbase pra quê? Gente Gelbase é um produto Que foi adicionado Na linha Não só da Vora Como de outras indústrias também Porque é um produto Muito especial Um produto muito bom Principalmente com a necessidade De cada vez mais A gente trabalhar Com gels mais duros Mais hards Então pra gente Ter um gel muito duro O que que acontece Eu tenho uma unha Que é flexível Naturalmente flexível Não tô nem falando Das unhas Que são extremamente flexíveis Tô falando de unha normal Unha normal já é muito flexível Então quando você tem Uma unha flexível Com uma superfície Que é muito rígida Como um gel hard Você vai ter descolamento Por conta de incompatibilidade física Você tem algo muito duro E você tem algo mole E é isso daí Vai gerar pontos de descolamento Então como que a gente vai fazer Como que a gente vai trabalhar aqui Vai trabalhar com gel base Que vai ter uma viscosidade final Uma flexibilidade final intermediária Então ele não vai ser tão duro Quanto um gel Um gel hard E nem tão mole Nem tão flexível Quanto uma unha Então ele vai conseguir ali Segurar E ser maleado o suficiente Pra não descolar da unha Mas rígido o suficiente Pra também não descolar do alongamento Então isso é um produto Que vai aderir muito bem A placa ungeal Por conta disso daí E nem vou mencionar Que também os monômeros Que são feitos O gel de alongamento O gel base Também são monômeros específicos Pra essa conexão Conectar ali o alongamento Com a placa ungeal É mais ou menos Esse problema de incompatibilidade Física Que a gente vê na esmaltação Você já reparou Ou em algum momento Você já fez uma esmaltação em gel Que o Top Coat trincou Normalmente quando a gente está falando De esmaltação em gel Que o Top Coat trinca É porque esse Top Coat é mais duro Ele é vulgarmente chamado de selante O selante é um finalizador mais duro Então quando a Ney Design Ela escolhe um selante Pra passar sobre a técnica De esmaltação em gel Você vai ver que o selante vai trincar Por que o selante trinca? Porque a esmaltação em gel é muito mole Porque a esmaltação em gel é muito flexível E o selante é extremamente rígido Muito mais rígido às vezes Do que um gel hard E você está utilizando uma película muito fina Ele vai craquelar Igual aquele chocolate quente Que você joga no sorvete Fica durinho E aí daqui a pouco você mexe e ele quebra Mais ou menos isso que acontece Então na esmaltação em gel A gente vai trabalhar com um produto Que é mais flexível Como o Top Coat Que é um produto maleável Que vai ali também se conformando Com a flexibilidade da esmaltação em gel Contudo é questão da gente entender O que a gente tem em mãos Os produtos que a gente tem Pra poder a gente trabalhar da melhor forma possível Nossa, muito bom sua explicação As meninas estão amando Mas agora a gente vai finalizar Antes de finalizar Todas as lives Que é um sorteio, né? Para as meninas E a gente vai aproveitar E ter uma dinâmica aqui As meninas A gente quer saber O que que está aprendendo Quem realmente está anotando tudo E você vai escolher Das meninas que estão aprendendo Faz uma pergunta Do que você falou É pra ver se realmente Elas entenderam E se elas aprendeu E você vai escolher Alguma resposta E a gente já vai sortear É um kit Pra transmitir A menina que aprendeu E você que vai escolher o comentário Eita, responsabilidade Pra mim agora, né? Faz uma pergunta Tá Deixa eu pensar aqui Em relação a que a gente aprendeu Uma pergunta interessante Eu quero que vocês expliquem O porquê Eu separo A preparação Em duas partes Por que que eu separo Os adesivadores Dos produtos Como desidratação Os desidratadores O pré O álcool 70 E a água E o sabão Né? O sabonete líquido Responde aí pra mim Que eu quero saber A melhor resposta Eu vou escolher aqui Vamos ver Vamos ver Eu quero ver Responder Ó, a Grazi perguntou como Vou repetir Por que que eu separo Os produtos da fase de preparação Entre desidratadores Prép E álcool 70 Dos produtos adesivadores Primeir ácido E primer não ácido Alguém? Quem? Legal Gostei aqui Gostei Ó Muitas responderam Muitas responderam certo Só que A resposta Que eu mais gostei Foi Da Polly Nunes Underline Nail Ela coloca aqui Ó Porque a primeira parte Evapora da unha E a segunda É o que fica É o que vai trabalhar Eu acho que a resposta Todos responderam muito bem Só que eu gostei Desse daqui Da Polly Nunes Anotou? Polly ganhou o kit Volha Escolhido pelo doutor da clínica Né? O pessoal da Volha É que vai entrar em contato Com você Pegar todos os dados Para poder Mandar o seu kit Tá? E aí Finalizamos Quer finalizar? Pode falar Bom, quero agradecer Essa oportunidade De ter sido convidado Aqui para participar Desse primeiro workshop Online da Volha Me sinto muito honrado Gostei muito De estar aqui com vocês De estar aqui discutindo Né? E passando um pouco Do conhecimento Que é necessário Que vocês tenham mesmo Para garantir um serviço De extrema qualidade Que é o que vocês também Precisam entregar Para as clientes de vocês Maravilhosa Para quem ainda não me segue Também quero convidar vocês A me seguirem É só vocês colocarem No Instagram DR da Química Né? Que é doutor da Química Me sigam Tem sempre muitos conteúdos lá Estou sempre trabalhando com vocês Seja no feed Nos stories Para quem quiser Gente Sempre tem um passo além Para vocês se desenvolverem Tá bom? Então vão lá Me sigam Compartilhem Vem estudar Porque vocês precisam Começar a mudar um pouco Desse comportamento A Ney Design Não é uma profissional Só de fazer alongamento A Ney Design É uma profissional Extremamente completa Que ela precisa pensar Raciocinar Entender dos produtos Não é só Uma questão de luxo As pessoas acreditam Às vezes Que entender Sobre química de produtos É um luxo É um extra Não Química de produtos Vai evitar com que você Não desenvolva alergia Ou se você desenvolveu Você vai conseguir driblar Você vai conseguir economizar Na hora da compra de produtos Você vai evitar Que você utilize produtos De forma desnecessária Você vai conseguir Extrair o melhor Do seu produto Tudo sabendo Sobre química de produtos Sem contar Que uma cliente educada Uma cliente que foi Ensinada por você Gosto muito de falar Que você precisa A todo momento Estar ensinando A sua cliente Aquilo que você está fazendo Então se você não entende Daquilo que você faz Como você vai gerar Esse encanto Como é que você vai gerar Essa aproximação Essa admiração Que a sua cliente tem Quando você está fazendo O alongamento Tá bom? Então química de produtos É uma necessidade E vocês precisam Estar aprendendo mais Sobre isso Para que vocês Possam tanto evitar Os problemas em mesa Quanto melhorar ainda mais O nível de trabalho De vocês Tá bom? Olha, nós amamos A sua participação Adoramos mesmo As meninas também Estão falando aí Todo mundo já Começou a seguir Amaram E agora a gente vai Finalizar com o Doutor da Química Queremos ainda Que vocês continuem Aqui na live Tá? Porque a gente quer Saber mais de vocês O que vocês estão Achando ao todo Da live até aqui Saber mais O que elas aprenderam Desde a mentoria Porque já foi passado Muita coisa Desde a mentoria Até aqui Com a aula Do doutor da Química Então muito obrigada Foi muito especial A sua participação aqui Obrigado Um beijo para vocês Tchau, tchau Tchau E manda um beijo Para a Bibi aí Tá? Bibi, ela está aqui Você está me devendo Você também Você também está me devendo Você não vem não É Tchau Tchau Ai gente Quase que a gente cancela Com vocês Meninas O que vocês aprenderam Até aqui Desde a mentoria Até a aula Do doutor da Química As meninas estão Colhendo informações Estamos querendo ver Quem está interagindo A gente está de olho Em tudo, viu? Vocês estão gostando? Gente, estamos adorando Vai ser prática Para quem estava perguntando Essa parte da tarde Agora a gente vai ter Muita prática Vai ter muita coisa legal Meio-dia em ponto A Gabi, né? Vai vir aqui Que é a nossa naturalidade Na fibra Né? Eu nem preciso fazer Muita propaganda Porque quem conhece Sabe Então meio-dia A gente tem outro Encontro marcado Agora a gente vai dar Um tempinho Para vocês almoçarem Com tranquilidade Dar uma respirada Absorver Todos os conhecimentos Até aqui Participem, tá? Vai continuar Tendo sorteios Interações, tá? Na live da Gabi Quem quiser pergunta A gente vai estar aqui Olhando nos bastidores E vai escolher E interagindo A do doutor A gente achou Super interessante Que vocês prestarem De falar sua atenção Porque é uma coisa Que ajuda vocês Muito em mesa, tá? E continuem aqui Participando Aqui mesmo Quer falar alguma coisa, amiga? Antes de finalizar Gente, eu tô vendo Que muita gente Tá mandando assim Eu tô almoçando E assistindo Ó, vocês podem continuar Almoça, lancha Vai tomar No banheiro Vai no banheiro A gente não vai sair daqui A gente tá acompanhando tudo, tá? Então pode fazer normal Nós vamos ter um intervalinho agora Porque agora são 11h20 Então vão almoçar Vão se preparar Pra absorver mais conteúdo E são muitos conteúdos Daqui até 7h da noite, viu? É o dia inteiro Já é preparada Papel e caneta na mão Se você for querer Acompanhar a live da Gabi Também praticando Pra já colocar em prática Papel e caneta E já prepara aí As suas coisas Que já tem de medo Ela vai fazer na fibra, tá? Nossa, na verdade Vai na fibra, gente Que isso? Ficou a Gabi De graça, gente Que isso? Que isso? Então é isso Meio dia temos o encontro Fiquem aí preparadinhas Se precisar Tirem um dedo mesmo Não, a unha do dedo Pra nós aí Acompanharem aí Tá bom? É, só pra reforçar Muita gente tá perguntando E perdeu algumas partes Vai ficar No perfil da Vólia Por 24 horas, tá? Pra quem perdeu Algumas coisas Vocês reassistirem E aproveitam desse conteúdo Então é isso, gente Beijo Até mesmo dia E aí Obrigado.